Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Namastê! Responde de hoje. Vamos pra parte de meditação e se aprofundar na questão dos sentidos. Então vamos fechar os olhos. Inspira. Expira. Tome consciência da sua respiração. Sol. Am. Tome consciência do ar entrando e saindo de você. Sol. Am. Tome consciência da sua audição. Observe os sons ao redor. Se tiver um som de passarinho, se tiver um som de carro passando, se tiver o barulho do mar, se tiver o som do vizinho. Nesse momento, apenas esteja com a sua consciência no sentido da audição. Inspira. Inspira. Expira. todos os sons são vivenciados na mente inspira expira e tome consciência dos sons na mente observe-se alguma emoção alguma sensação algum pensamento associado ao sentido da audição neste momento pode sentir medo pode sentir alegria pode ter um julgamento apenas traga consciência a audição som am agradável ou desagradável o processo mental apenas aceite ele neste momento como parte do divino todo o elemento do espaço faz parte do divino espira 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 som tome consciência da sua pele observe observe as sensações na sua pele se está quente ou se está frio se está uniforme ou se está irregular se está seco se está úmido se está úmido expira 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 todas as sensações do tato são vivenciadas na mente som am som am som um pouco mais de consciência na sua pele e na sua mente. Agradáveis ou desagradáveis emoções, pensamentos, sensações Apenas contemple de uma maneira aberta e receptiva. Todo elemento do vento faz parte do divino. Sol Han Sol Han Na sua memória tome consciência do sentido da visão. Com a sua mente enxergue o ambiente ao redor. Através da sua memória neste momento você acessa o sentido da visão. Inspira 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 A sua mente dá forma A sua mente dá cor A sua mente posiciona os espaços Inspira 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 Todo elemento do fogo faz parte do divino. Emoções agradáveis ou desagradáveis pensamentos memórias apenas deixem eles passarem eles também fazem parte do divino. Inspira 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 Tome consciência da sua língua, da sua boca, seu paladar, observe como você sente nesse momento. Se você tem uma boca mais seca, se você sente uma boca mais úmida e observe se há alguma sensação, emoção, pensamento acontecendo neste momento. Seja confortável, seja desconfortável. Apenas deixe qualquer emoção ser observada. Inspira, expira, expira, todo elemento de água faz parte do divino. Sol Tome consciência do seu nariz e dos aromas, dos cheiros do ambiente. Qualquer emoção, qualquer sensação, qualquer pensamento, deixe ir e deixe ir. Agradável ou desagradável, memórias, pensamentos, emoções e sensações, todas elas são bem-vindas. Todo elemento terra faz parte do divino. Asatumasat gamayá Tamásatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâsatâ Om Shantim, 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 Om Shantim, devagarzinho, deixe que a sua consciência retorne, ao seu corpo, deixe que os seus sentidos, novamente, assumam uma dimensão mais macroscópica, mais voltada ao mundo que a gente está acostumado a chamar de real, e lentamente, permita que seus olhos se abrem. Namastê! Mais informações, Tiago Namastê, página do Facebook, e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê! Tchau! 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 Tchau!